de receita, né? Então, o que vocês veem, que a gente vê pela mídia, tem os parques, tem os hotéis, mas ela tem centro de convenções em todos os resorts e atrás dos bastidores dos próprios parques. Então, por exemplo, se a Tizan quiser fazer, ou o Ataque Defesa quiser fazer uma convenção de vendas lá e escolher algum local dentro da Disney, você contrata aquele salão e a Cris, ela está fazendo a parte de guia desses eventos. Então, ela está recebendo recepcionando os convidados, fazendo toda a parte de logística, então ela sabe tudo o que vai acontecer no evento e ela está nessa parte, para voltar para as origens dela, que é a área de eventos. E tem muito brasileiro fazendo isso? Tem bastante, Alê. Tem bastante brasileiro que trabalha na Disney também, né? Mas o que ela... Essa área nova tem muito americano, muitas pessoas mais velhas trabalhando, né? Isso que é bacana. Então, ela fala... Sim, o inglês dela está impecável, assim, né? Está impecável. Então, ela está se virando bastante e aprendendo muito, então... Bom, é... Para mim, o que mais me chamou atenção no jeito Disney de ser é a educação. Sim. Para mim, assim, a educação no trato com as pessoas. Porque, assim, eu fui para Nova York já e, cara, é assustador, assim, a diferença, assim. Eu tive ótimas experiências, assim, com relações, mas com estrangeiros que moravam nos Estados Unidos, assim, não com Nova York. Eu lembro de ter chegado uma vez lá no metrô, ir e comprar o ingresso, o ingresso, ticket, né? Ticket, a passagem e tal. Sei lá quanto era a passagem, 5 dólares. Eu dei uma nota de 50. O cara começou a gritar dentro do negócio. I'm not a bank! I'm not a bank! Eu não sou banco! Eu não sou banco gritando, assim, mas... Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, cara? Falei, o cara está bravo, né? Será que eu dei errado o valor e tal? E, assim, traumático. Aí, né, a questão de tratar bem... Eu acho que quando o cara é imigrante, né, ele vê a dificuldade, né? Sim. Eu estava... Eu estava... Eu tinha um amigo que mora em Bosta, eu saí de Nova York para Bosta e estava tentando ligar. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, tinha telefone, celular, não tinha nada. Aí tinha que estar ligando no orelhão e não estava conseguindo ligar de jeito nenhum. Não sei por que, se meu cartão estava vencido, eu comprava o cartãozinho na delicatécia, assim, colocava no orelhão, né? Isso aí eu estou falando de 2008. Aí tinha um... Como é que é o nome das farmácias lá? Tem a... Walgreens. Outra? First and Aid, pode ser? Tem o Walgreens e tem um... Puxa vida, a CVS. A CVS. A CVS. Acho que é... É porque acho que é mais regionalizada ali em Bosta. Não, não, é em Nova York. É em Nova York. É um caminhão gigante, assim, e uns caras descarregando mercadoria, assim. Aí eu cheguei para o cara, assim, descarregando, eu falei assim... Cara, você pode me ajudar, por favor? Eu estou tentando ligar para o meu amigo em Bosta e não estou conseguindo. Ele fez assim, ó. Tirou o celular dele e deu na minha mão. Eu falei assim, não, não, né? Eu, né? Minha humilde brasileirice, ele falou assim, não, não. É tipo interurbano, né? Eu falei assim, interurbano, vai ficar caro. Ele falou assim, não, não, não. Aí ele explicou, assim, que ele tinha 700 mil minutos para ligar. E que eu já achei legal que era isso. O que que era? Ele tinha a minutagem contratada pelo plano, né, do celular. Tipo, sei lá, 100 minutos por mês para gastar. Se ele não gastasse, não zerava, como era aqui no Brasil. Acumulava. Então, e aí eu descobri, ele era nigeriano, alguma coisa do tipo, assim. E, cara, ele ligava para a família dele, ele falou depois, assim. Aí deu o celular, assim, na hora, e continuou carregando, assim, eu liguei e tal. Aí consegui fazer a viagem, assim. Pô, sempre aparecem uns anjos, né? Sim, sim. No meio do caminho. Mas que legal, que coragem, Lucas, assim. Porque, de certa forma, você estava estabilizado, né? Tinha acabado de sair do emprego, mas estava estabilizado. Você tinha um nome no mercado, você talvez recolocasse com velocidade, né? Mas aí, quando veio a pandemia, estava todo mundo home office, eu estava sem o emprego formal. Eu estava só tocando os projetos, que era tudo presencial, e a gente pivotou em dois meses para o online. Mas eu consegui atender os meus clientes, também, da construção civil. Então, tudo online. Então, eles me contratavam para fazer o treinamento de vendas, também, com os vendedores, usando o método Disney. Então, tudo aquilo que a gente já tinha estudado. Então, isso foi um desafio. Mas só que aí, não tem o melhor momento, né? Não existe. Poxa, vamos esperar a pandemia? A gente não sabia. A gente já estava com a decisão tomada, a gente já tinha colocado à venda o apartamento. Então, assim, tudo isso já estava corroborando para a gente tomar essa decisão. Se a gente postergasse mais, não sei dizer para você o que seria, né? Não dá para a gente saber. Mas foi, acho que no momento que teve que ser e a gente fez. E acho que a nossa grande missão hoje é mostrar para o brasileiro o que é possível. Talvez eu fizesse um pouco diferente se eu tivesse alguém que pudesse me orientar de uma forma mais adequada. Ó, se você não tem tanto respaldo financeiro assim, espera no Brasil. Porque, por mais que você pudesse ajustar o status, poxa, mas será que eu não podia esperar mais um aninho? Estava capitalizado, poderia ter feito a minha reserva, mas eu não tive isso. Então, foi mais no ímpeto e a vontade de sair do Brasil. Porque, assim, o que eu vejo, né? E, assim, o receio que eu tenho, né? Eu já falei isso com você, sim, e vejo. Sair daqui e ir para lá fazer o quê? Nesse momento, nesse índice, eu vou chegar com emprego? Eu vou conseguir trabalho? Acho que esse é o grande temor das pessoas para ter essa coragem, né? Esse empurrão, assim. Para não ir arriscando tudo, né? Chega lá e, tipo, tem um primo meu, por exemplo, que é engenheiro e ele queria morar fora. Não era para os Estados Unidos, mas ele estava fora. E, tipo, ele ia trabalhar e ganhar a mesma coisa que como engenheiro fora, mas como garçom, alguma coisa assim, ganhar bem e tal. Mas ia ser garçom lá, ia querer engenheiro e tal. Então tem essa questão do status, muitas vezes, né? Às vezes você vai ter uma vida melhor tendo outra profissão porque você ganha mais e tal. e você tem que tomar muito, né? Colocar na balança, como que você tem dito. E eu sempre falo, né, Alê, que quando você vai mudar para um país, você tem que se adaptar à cultura e você vai se adaptar ao mercado. E, muitas vezes, você não vai sentar na mesma cadeira que você sentava no Brasil na cadeira americana. A não ser que você seja um cara muito bem relacionado, já conheça as empresas, fale muito bem o idioma e você pode ser absorvido dessa forma. Mas só que, às vezes, o brasileiro precisa se despir um pouco dessa vontade do status que muitos médios e todo mundo tem um pouco disso. Não adianta a gente ser hipócrita e falar que não. Exato. Né? Poxa, eu trabalhava em tal empresa na construção civil. Poxa, que bacana. Eu não vou ter isso nos Estados Unidos. Mas você, com muito menos, você consegue ter uma qualidade de vida muito interessante. E quando a gente criou a Nexus Next, foi exatamente para a gente criar uma esteira de oportunidades para o imigrante, que é exatamente essa pergunta que você já me fez. Tá bom, eu vou tirar algum encaro e vou fazer o que lá? Então, o meu sócio, o Marcel, ele é um cara de cadeira que faz muitas coisas interessantes com várias empresas nos Estados Unidos. Então, a internacionalização, que é um serviço que a gente presta, veio das ideias dele. Eu, mais focado nas vendas, aqui que eu apareço para vocês todos, e sou o cara do fechamento, da venda imigratória. Só que, muito pelo estímulo do William, que o William foi meu primeiro caso. O William Mago. O William Mago foi meu primeiro caso de sucesso olímpico, que a gente pode falar hoje. Então, ele, poxa, ele abriu um clube nos Estados Unidos. Então, assim, ele é um cara diferenciado, um ex-atleta. Desculpa, só para que a gente, agora você que está assistindo, se os Estados Unidos venceram o próximo Jogos Olímpicos na final contra o Brasil, você já sabe quem é o culpado. Tá ajudando os Estados Unidos a ficarem mais fortes. Zoeira, zoeira, zoeira. Então, o que acontece, né? Então, assim, é um cara muito qualificado, que tem uma parte técnica muito bacana, que está aprendendo lá com o Fiapo também, obviamente, com outros caras que já moram nos Estados Unidos, como o Peter, o Feijão, né? Que, poxa, são caras que já vivem isso nos Estados Unidos há muito tempo. Então, ele é um cara que já vai construir uma carreira diferente. Então, isso me acendeu um alerta. Por que não poder ajudar essas pessoas? Não é uma agência de emprego, não é nada disso, mas é propor negócios para essas pessoas. Então, e isso não é só o ex-atleta, mas é todo o backstage, né? Então, você pega um nutricionista, você pega um fisioterapeuta, você pega um assistente, você pega todo o que você já conhece muito bem dos bastidores do vôlei e de outros esportes também que vêm para a gente, exatamente para esses caras continuarem a carreira dele nos Estados Unidos. Então, antes, quando eu só vendia o visto, quando o cliente não queria o visto, eu não conseguia oferecer mais nada. Então, quando eu falo muito em dolarização, proteja o seu patrimônio, faça o seu investimento em dólar, seja colocar 100 dólares na sua carteira de investimentos naqueles bancos digitais. Você já está investindo em dólar. Então, tem esse hábito numa moeda forte. Então, a gente começou a produzir negócios, a produzir ideias para que essa pessoa possa, pelo menos, ir mais confortável. E esse tempo que leva dois, dois anos e meio, que eu esperei nos Estados Unidos na puta angústia, essa pessoa pode esperar no Brasil. E ela vai se capitalizando, ela vai entendendo mais sobre os Estados Unidos. Então, quando eu pego na mão dela aqui, eu só vou soltar quando ela chegar nos Estados Unidos e eu posso propor alguma coisa para ela. Então, o tempo hoje, por mais que as pessoas falem que está demorando muito, é a favor do imigrante. Porque ele pode se planejar. Se ele tem um visto válido, de turista, por exemplo, ele pode visitar os Estados Unidos nesse tempo. Então, ele pode conhecer. Então, está muito mais fácil hoje. Então, sabendo tudo que eu sei, eu acho que eu tenho a obrigação de mostrar isso para as pessoas e compartilhar. Porque isso é o que eu faço todo dia. E isso me tocou muito profundamente. Falei, cara, tem uma oportunidade, obviamente, para a gente poder ter um negócio, mas também uma atitude mais social que é mostrar. Brasileiro, se você tem essa vontade de se desafiar, os Estados Unidos é um país de imigrantes, é um país que você pode dar esse passo. Tem segurança jurídica, tem segurança política, tem uma moeda estável, tem uma segurança, principalmente para quem tem filho. Então, assim, não é perfeito. tchau, tchau. Tchau. Obrigado.